Como que nós denominamos aqui Nossa Senhora de... Schoestad Quem sabe o que significa Schoestad é o nome de uma cidade É o nome de uma cidade na Alemanha de onde começou a devoção, o padre com um grupo de jovens depois eu vou explicar Mas quem sabe o que significa o padre João não pode dizer Quem sabe o que significa a palavra Schoestad que é o nome da cidade Ah, é o lugar belo Schoestad significa um lugar belo e nada melhor que um lugar belo como esse para dedicar-se a ela ou para ela proteger, não é verdade? Um belo lugar como nós podemos ver Mas é interessante, se olharmos Antes falava um pouco daquilo que ela representa para nós Mas a liturgia de hoje, mesmo se tratando de São Lucas ela tem muito a ver Veja, a primeira leitura, Paulo a um certo momento ele fala Olha, todo mundo me abandonou Só quem está comigo? Lucas Porque dizem que Paulo era um pouco doente e Lucas era médico Por isso que Lucas estava sempre ao lado dele para ajudá-lo Mas a uma certa altura, Paulo relata que ele foi abandonado que quando ele foi julgado uma vez que todo mundo abandonou ele, que ele foi sozinho Mas aí no final ele diz o seguinte Mas Deus não me abandonou É a certeza, mesmo que todos que abandonaram ele Ele tinha uma certeza Que Deus não o abandonou Deus não abandona ninguém E quando nós olhamos também o Evangelho Eu envio os discípulos Dois a dois para evangelizar Para anunciar, para anunciar a palavra de Deus É a missão do apóstolo É aquele que anuncia Então quando nós olhamos mesmo Nossa Senhora e a gente vê o trabalho das capelinhas Que nós conhecemos Que várias famílias recebem A minha mãe recebe Então a gente vê que também é um processo de evangelização Assim como Jesus enviou Hoje na simplicidade Na oração do texto das famílias Que se encontram em torno de Nossa Senhora Também é um processo de evangelização É o mandato de Jesus que acontece de forma diferente E quando Paulo também faz essa experiência De todos abandonaram ele Mas Deus não o abandonou Nós podemos perceber também Que Nossa Senhora como mãe Ela também não nos abandona Por isso que é o quadro de Maria com o filho nos braços É aquela que cuida Mesmo ali ser o filho de Deus Mas ali está cada um de nós Nós não somos o corpo de Cristo Então ali estamos todos nós A mãe que cuida A mãe não cuida só Paulo diz que Cristo é cabeça E nós somos os seus membros Não existe uma pessoa só com cabeça Então tem o corpo também Nós somos o corpo de Cristo Assim como Maria cuida do Cristo Ela cuida do Cristo todo Da cabeça e também nós Que somos os seus membros E aí nós vemos a proteção de Nossa Senhora Mas vamos entender Só um pouco Eu pesquisei um pouco Eu tinha que fazer média Já que eu estava substituindo o provincial Eu tinha que fazer um pouco de pressão Vocês sabem que o provincial é bom E eu só não sei fazer poesia Como ele faz Mas ele Mas qual que é o título que ela recebe? Quem sabe o título todo dela? Maria Maria, rainha e vencedora Três vezes admirável De seu estado Maria, rainha e vencedora Três vezes admirável De seu estado Então vamos entender Primeiro, ela é Maria Ela é mãe Nós chamamos ela de mãe De Nossa Senhora Porque ela nos foi dada como mãe Pelo próprio Cristo na cruz Quando diz a João João, eis aí Mulher, eis aí teu filho Filho, eis aí tua mãe Então nos é dada Mas não só isso No João também Mas quando nós olhamos Essa teologia Que eu falei pra vocês Do corpo místico Se nós somos o corpo de Cristo Ela é a mãe de Jesus Então nós também fazemos Parte desse corpo Então aí Ela é mãe Rainha Porque é mãe de Cristo Se Cristo é o rei do universo Ela é a mãe de Cristo Ela é a rainha Aí depois no final Nós podemos até rezar Não vamos rezar agora A salve rainha Nós saudamos Maria Como rainha Por isso que ela é chamada De Maria Santíssima Vencedora Mãe rainha Depois é vencedora Vencedora porque Deus lhe concedeu o poder De vencer e triunfar Todas as batalhas Contra os poderes diabólicos Quem nunca viu Quem nunca ouviu O texto lá do Apocalipse São João, né? Que a mãe que está Para dar à luz De repente aparece um dragão Que quer destruir A criança que está Para nascer E a mãe protege Aquele filho Impede o dragão Que o dragão ali É a força de todo o mal Simboliza todo o mal Que quer destruir Que quer destruir A criança Que ali é o próprio Jesus Ou a própria humanidade Ou a igreja Que mais a mãe ali Protege Por isso que ela é vencedora Porque ela vence Toda a força Contra o mal E ela é três vezes admirável Veja Três vezes admirável Por causa mesmo Da posição Que ela está Veja Claro que nós acreditamos No único Deus Em três pessoas Que é o Pai O Filho E o Espírito Santo Mas se vocês forem analisar Maria Ela é filha De Deus Ela é mãe Mãe de Jesus E chamamos de esposa Do Espírito Santo Então é por isso que ela é três vezes admirável Por causa da posição que ela ocupa Claro Ela não é Deus Nós acreditamos Não só Deus Nem ela quer ser Na humildade dela Mas ela representa Uma posição admirável Ela é filha do Pai Ela é mãe do Filho Do Filho de Deus E a esposa do Espírito Santo Que ela concebeu Por obra do Espírito Santo Por isso que ela é chamada De três vezes admirável Três vezes Pela posição que ela ocupa E João Estado Que é Significa Belo lugar O que que acontece Ali havia um padre Que eu vou deixar o nome dele Padre João pronunciar Chamava o nome Padre José Não é aquele do Brasil Não É o outro Padre José Kenderes Kenderes Esse mesmo É esse aí É esse aí Ele ali Ele organizou com um grupo de alunos De uma escola E ele formou um movimento E esse movimento se chamava Uma aliança de amor com Nossa Senhora Com esse grupo Ele formou uma aliança Com esse movimento Que é uma aliança de amor com Nossa Senhora E a partir deles começaram a rezar A estar juntos E a divulgar esse movimento Que é uma aliança de amor com Nossa Senhora E esse movimento foi trazido pelo Brasil Pelo padre José Kenderes Isso Que inaugurou No Rio Grande do Sul Santa Maria Onde começou Essa devoção E aí começaram a divulgar Não vou contar toda a história Começaram a levar Para as casas Uma capelinha Ela é usada Nesse formato aqui Que é a que trazemos Na nossa casa Que é o mesmo formato O mesmo estilo Da capela E só está Por isso que ela Traz nesse estilo Que é o mesmo de lá Eles imitarem Pequenas capelas E que levam Então é a mãe peregrina É a mãe peregrina Que vai ao nosso encontro Ela que nos leva Jesus Ela que nos leva Jesus Quando ela vai Na nossa casa E ela também Intercebe por todas As nossas famílias Então E aí que nós percebemos Por isso que é muito bonita Essa nossa devoção a ela Por aquilo que ela Representa Por aquilo que ela é E por ela ser também Aquela que nos leva Jesus A grande missionária Porque a missionária É quem leva Jesus E ela Quando visita As nossas casas Uma vez A cada dia No mês No dia determinado No mês Ela está me levando Jesus Trazendo Jesus Que já está Mas nós rezamos com ela Assim como ela estava No cenário Pedindo o Espírito Santo Ela também Pergunta Nossos famílias Nunca deixe de pedir A intercessão De nossa sim E aí Tchau Tchau